Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar essa deliciosa salada de cebola. Pra você fazer aí naquele churrasco de domingo fica muito bom. Então vem comigo aprender o passo a passo que é super fácil. Eu vou começar cortando aqui duas cebolas em rodelas bem fininhas. Gente, eu vou cortar usando a faca, tá? Mas se você preferir, você pode usar o ralador, tá? Você pode usar essa parte aqui do ralador. Eu não vou usar o ralador, gente, porque o meu ralador não está tão bom, tá? Então vai ser mais difícil no ralador. Por isso eu vou cortar mesmo usando a faca. Já cortei aqui toda a cebola. Eu tô usando só duas cebolas, tá, gente? Mas quem preferir pode usar a mais. E você tenta cortar o mais fininho que você conseguir. Agora eu vou colocar água bem gelada até cobrir toda essa cebola. Coloquei a água gelada. Agora a gente vai deixar essa cebola descansando aqui na água gelada por 10 minutos. Esse processo, gente, serve pra tirar aquela acidez da cebola. Prontinho! Deixei a cebola descansando por 10 minutos na água gelada. Já escorri. Agora vamos continuar a receita. Eu vou temperar, gente, com os temperos que eu costumo usar no meu dia a dia. Mas o tempero é a gosto, tá? Vou colocar aqui duas colheres de chá de limão com ervas. É um tempero delicioso, gente. Combina super bem com cebola. Se você não quiser usar esse tempero, você pode usar meio limão espremido também. Vou colocar também duas colheres de chá de tempero pronto para legumes. E uma colher de chá de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. E um pouquinho de cebolinha. Gente, é a gosto, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar salsinha e cebolinha. Ou se quiser também pode não colocar, tá? E duas colheres de sopa de óleo ou azeite. E agora é só misturar muito bem. Eu vou misturar usando as mãos mesmo, tá, gente? Porque eu acho que mistura melhor. E vocês podem estar fazendo essa salada de um dia para o outro. Que vai ficar melhor ainda. Gente, pode fazer essa salada sem medo. Que não fica com gosto forte de cebola, tá? Porque a gente tirou a acidez da cebola. Então vai ficar só o sabor. E essa salada de cebola, gente, é perfeita para comer com o churrasco. Combina super bem. Prontinho, meus amores. Já misturei bem. E a nossa salada de cebola ficou pronta. Vocês viram aí como é super rápida e fácil de fazer. Fica deliciosa. Vale a pena vocês fazerem aí na casa de vocês. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma receita. Se você gostou dessa receita, deixe o seu like e o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima receita. Tchau! Tchau!